Prepare-se, vem aí o maior carnaval sertanejo do Brasil Carnapeão, de 5 a 9 de fevereiro Na instância turística de Santa Fé do Sul Carnapeão, se prepare pra entrar no clima com Gustavo Lima Carnapeão, eu vou nover, eu vou nover, mas eu não paro de beber Carnapeão, senhoras Henrique Rodrigo E Bruno da dupla Bruno e Marrone E a gente foi no hotel ontem E cê não conta, e cê não conta Israel Lovais A Lomba Dois Dourados Dois Dourados Carnapeão, tem Pedro, Paulo e Alex SG, ó, ó, lixo, b, ó, ó E o DJ número um do Brasil Alok E muito mais Carnapeão, de 5 a 9 de fevereiro Na instância turística de Santa Fé do Sul Acesse carnapeão.com.br Carnapeão, não perca Obrigado!